Olá pessoal, a gente está com mais um vídeo aqui para finalizar aquela manutenção que a gente estava fazendo aí, que o chumbo havia parado aqui no cano, não sei se vai dar para focar aí, ainda o chumbo continua aqui, desde aquela desmontagem eu não mexi nela mais, o chumbo está travado aqui dentro, e a gente fez o pedido do percussor, que a gente viu que o percussor estava muito duro aqui, prendendo aqui, então eu fiz o pedido aí e o percussor chegou aí, agora a gente vai trocar ele e ver se realmente é esse problema aí que estava tendo aí com o rifle, vou tirar aqui, a gente vai tirar aqui tá bom, para poder sacar o percussor aí, aí pessoal, eu pedi ó, eu pedi e ver aí, eu pedi duas molas do gatilho, é para mim poder estar colocando lá na 9mm, tá bom, aí as duas molas, pedi um percussor novo, tá, a CO2 Brasil, pedi um bico, tá, de enchimento aí do cilindro, ok, isso aqui é, é um reserva que eu pedi, tá pessoal, e pedi um manômetro também aí do cilindro, tá, manômetro reserva também aí, porque pessoal, eu percebi que não, o manômetro do cilindro não voltou normal, ele tá marcando 100 bar aqui, ó, não sei se dá para focar aí certinho, beleza, aí eu pedi de precaução, vai que não tá funcionando legal, eu vou trocar, ok, então vamos lá pessoal, vou trocar aqui o percussor, ó, esse aqui é o original, ó, tirei a borracha de vedação, pode sacar com a chavinha, tá pessoal, a mola, tá, e o capsil aí, ó, de vedação, então esse aqui pessoal é o que tá travando, tá, tava travando aqui na válvula, ó, ó, tem que fazer muita força, ó, tá vendo? E esse é o que veio, ó, esse é o que veio novo, tá, deixa eu passar um óleo aqui de silicônico, pessoal, esse é o novo, ó, beleza, beleza? Difícil aqui acertar aqui dentro aqui pessoal, vou colocar a mola com o psil aqui só para a gente, ver aí pessoal, ó, como tá trabalhando normal, ó, ok? Ó, não tá travando aí, tá até no final, ó, vocês podem ver aí, ó, beleza? Normal pessoal, Só não vou dar muita pressão, tá, vou deixar meio, meio bamba aqui, trabalhar bem livre, tá bom? Ok? Então a gente vai montar o cilindro, pessoal, tá, o cilindro aí, Pessoal, lembrando que a válvula não conseguiu disparar a 200 bar, tá? Podem ver no vídeo anterior aí, o cilindro tava marcando 200 bar aí, ok? E aí a válvula não conseguiu. Tá marcando ainda que 100 bar pessoal, mas eu vou encher com a bomba minha aqui, tá? Eu vou encher, vou dar uma paralisada no vídeo aí e eu vou tentar encher com 100 bar para gente ver se vai disparar aí o chumbo, ok? Vou parar o vídeo aí e a gente já volta aí, pessoal. Porque ele tava com 200 bar aqui e não efetou o disparo, beleza? Provavelmente por conta do perdissor estar empenado aí, ok? Eu vou montar aqui, pessoal, e a gente vai fazer um disparo ali fora para poder ver se vai disparar lá, beleza? Beleza? Só montar ele aqui, ó. Beleza? Só montar ele aqui, ó. E aí, pessoal, o chumbo aqui dentro? Ok? Vamos montar ele aqui e ver se vai disparar. Obrigado. Beleza pessoal, só não vou colocar a parte da luneta aqui, só para a gente fazer o teste, tá? Beleza? Então o chumbo já está aqui dentro, eu vou arrumar lá para a gente ver se vai sair o disparo lá. Pessoal, vamos lá então. Pessoal, eu enchi aqui o cilindro, tá? Está com... está marcando 200 bar, pessoal. Mas vai estar aí com 180, 190, tá? Ele não está marcando exato não, a bomba está marcando mais ou menos isso aí, com 190, 180, ok? Trocado o percussor, né? Vamos ver se vai disparar no primeiro estágio. O chumbo está dentro do cano. Vamos lá. Primeiro estágio. O chumbo saiu. Vou pôr outro chumbo aqui, pessoal, para a gente ver, ok? Ele saiu assoprado, pessoal. Vamos ver de novo. 286. Vamos dar outro disparo aí, pessoal. 261. Tirar no segundo estágio, tá? Chumbo aí de 36 grins, tá, pessoal? 290.9. Primeiro estágio. Eu vou tirar com o chumbinho aqui, pessoal, de 34 grins. É um chumbo... Um chumbo pellet aí, tá? Não já bolou. 34 grins. Tirar no primeiro estágio. Tá? Beleza, pessoal? E, pessoal, dá para ver, então, que o problema que estava aí foi resolvido, né? Foi resolvido. Então, foi o percussor mesmo que estava o problema, tá? Primeiro disparo... Descarta, pessoal, é o chumbo que estava dentro do cano, tá? Estava entalado mesmo. Segundo disparo, pus outro chumbo. 286 metros por segundo. Terceiro tiro. 36 grins também. E esse aqui foi... 36 grins também. E esse aqui, pessoal, foi o de... 34 grins, tá? Pellet é o de bolo. Eu disparei aqui, pessoal, mas não para... Não mirei, não, tá? Só para... Ó, esses disparos aqui são disparos antigos, tá, pessoal? Ó, pegou aqui. Pegou aqui e pegou aqui. Ok? Vou pegar o chumbo aqui para vocês verem. Aí, ó. Esse aqui é um chumbo. Esse aqui é outro. E esse aqui foi o primeiro disparo, ó, pessoal. Esse é o soprado do cano. Volta mais um. Vai dar até esbagaçado aí. Beleza, pessoal? Então... Probleminha aí está resolvido. Ok? Beleza, pessoal? Aquele que gostou, pessoal, tiver... Poder ajudar o canal aí. A gente agradece, ok? Muito obrigado. Pessoal, é... Então, ó, pessoal, a gente fez o disparo lá, ok? A gente comprovou lá que o percussor que estava empenado mesmo. Pessoal, esse percussor aqui, ó, que estava nela, tá? Ele empenou, pessoal, bem nessas pontinhas aqui, ó. E tem até uma marca aqui já, ó. Onde ele estava agarrando. O que pode ser feito, pessoal? Pode pôr em uma furadeira aqui. Pegar uma lixa fina, tá? De pulimento. E segurar aqui e ligar a lixadeira, pessoal. Pra poder pulir essa parte, ó. Dá pra aproveitar ainda. Eu vou fazer isso com esse percussor, tá? Beleza? Então, pessoal, é... Eu efetuei os disparos lá, tá? Foi quatro disparos lá. Então, pessoal, o que que pode ter acontecido aí? Que empenou o percussor. Aqui dentro da válvula, pessoal. Aqui dentro da válvula. É... Vou mais pra cá. Aqui dentro da válvula, trabalha... É esse parafuso aqui, tá? Esse furo aqui eu que fiz, tá bom? Eu fiz esses dois furos aqui também. Pra poder ficar melhor pra sacar. Enfim, que aqui... Vai desenroscando. Eu fiz, deu certo, tá? O que que acontece? Vai uma mola aqui. E... Vai o capsil, pessoal. Por dentro aqui da válvula, tá? Essa mola aqui, ela... Ela pressiona o capsil. Pra não ter um vazamento aí. Ok? Mas é assim, pessoal. Esse parafuso, ele tava muito apertado. Muito apertado. O que que acontece? Ele pressiona muito. Então, na hora que o martelo bate no briche aqui, ó... É onde vai dar nessas pancadas, pessoal. Tá? Não sou nenhum especialista aí, ok? Mas, pelo que eu deduzi que pode ter acontecido pra esse percussor ter entortado, é isso aí, tá bom? Pode ser que tava com uma pressão aí de 220 bar. A pressão não é muito alta, mas é uma pressão muito forte já. Como esse parafuso tava bem apertado, pressionando bastante a mola e bastante o capsil, na hora de bater aqui, ó... O martelo pra disparar o... A pressão aqui do ar, no percussor, tava fazendo muita força. Eu creio, pessoal, que pode ter sido isso que... Que empenou aqui, tá bom? É uma visão que eu tive aí, tá? Não posso afirmar que foi isso, pessoal. Mas, pelo que eu vi aqui, pelo que eu desmontei aqui, pode ser isso mesmo que ocorreu, tá bom? Mas tá aí, pessoal. O problema aí foi resolvido, tá? Troquei o percussor. Vou polir esse aqui. Depois vou pôr ele novamente aí pra mim ver se vai dar certo. Ok? E tá aí, pessoal. O rifle funcionou aí normal. Tá funcionando. Fiz um disparo ali com chumbo de 36 guinhas. E um disparo ali com chumbo de 34. Um diabolozinho e um slug hoje de volta, tá bom? Aí, quem é aquele que puder tá ajudando o canal aí, pessoal? Ok? E agradecer a todos aí. Um forte abraço. E até a próxima. E aí, quem é aquele que puder tá ajudando?